E aí rapaziada, dia de muita chuva, acabamos de sair com o caminhão atolado lá do maiador Tem um Volvo tentando me apodar, vixi irmão, vou abrir caminho pra você do lado direito Porque se eu for, tô carregado, se eu for cair pra ali, eu vou cair na vala ali Então se você quiser apodar, você pode apodar pela direita Caminhão carregado, caralho, cê louco Vou num lugar que tá mais firme pra mim né galera, provavelmente tá vazio, tá vindo correndo Aí ó, tá vazio, tá com os deixos erguidos Ainda bem que ele já clareou um buracão gigante pra mim aqui, que eu vou desviar dele É galera, olha só as postas galera, dia de chuva é complicado velho Dia inteiro chovendo E agora a gente encravando o caminhão e desencrava e o trator vem puxar Lá tem quatro caminhões encravados lá E tamo carregado galera, tamo carregado, caminhão carregado O vazio ele encrava mais fácil ainda, só que quando tá carregado, na hora que encrava Não sai nem com bomba também O vazio ainda cê tenta dar uma na obra, vim pra frente, pra trás ali Carregado não tem acordo não velho Aumentar esse negócio aqui Pelo jeito vai ficar a noite inteira assim galera, ó Chuvinha e tal Pelo jeito não vai... Internet solar nem funciona essa bosta Complicado velho Tá friozinho, até diminui um pouquinho o ar Tá fresquinho aqui dentro Vou até desligar na verdade E o carro da troca de turno quebrou hoje também Era pra mim ir embora às 5 horas, já é 5h14 Eu venho às 5h da manhã e vou embora às 5h da tarde E às 5h14 da tarde eu... O carro tá quebrado, não sei como que vai fazer Como que eu vou embora Se eu vou embora Tem tudo isso Fazer o que né galera Quando complica assim é zica velho Mas eu acho que até a usina eu acho que eu chego Só tem ali na frente também que fica uma lagoa gigante Que é no final da... Final da... Desse dono que vai ter aqui E depois tem uma subidona É onde a água acumula né Esses lugares velho Nossa senhora Judia do caminhão hein galera Você tá doido Ainda mais eu pedi pra colocar menos carga Na verdade já tá vindo menos carga Que a estrada tá horrível Cheio de barro cara Jogar muito peso é danado pra quebrar caminhão então A gente vai meio naquela E vamos lá galera Tá vindo um carro aí ó É e dá troca de turno de outro motorista ó Do cara que tá lá também atolando Você tá doido galera Ixi Hoje ficou ruim pra todo mundo velho Hoje ficou ruim pra todo mundo Hoje não tem como Não tem como nem tá rodando o caminhão Senão toda hora que for ali carregar Vai ter que puxar Deixar o peito dele cheio E aqui ele tá carregado Ainda dá uma firmadinha no chão Eu coloquei mais peso na primeira carreta Em cima da quinta roda E menos peso na última lá Pra ficar bem fixo no chão mesmo Porque se coloca muito peso na de trás E pouco peso na da frente Ou deixa igualado Não dá muito certo Que aí Mais fácil indo pra patinar Então a gente coloca menos peso na última carreta E mais peso na primeira Pra firmar mais o cavalo no chão Todas as formas Já complicou minha vida hoje Olha lá O caminhão tá lá embaixo já Onde que eu falei Que fica uma poçona grandona Normalmente fica Se ficar a noite inteira assim galera Você é louco Não tem nem como rodar amanhã com esse caminhão Olha aí o barreiro que tá Vai ficar arrumando pra cabeça Porque se atola o caminhão Fica forçando ele Quebra Aí pronto Aí fica mais caro Fica forçando o caminhão no barro Quem não assiste Ou não viu No meu shots aí De vídeo curto Vai ter o vídeo do caminhão Atolado Desse daqui Do outro atolando Bem na hora que eu tava filmando Ele atolou Foi tentar passar eu E acabou atolando também Então quem não Quem não acompanha Comece a acompanhar Que eu coloco os melhores momentos aí Dos acontecimentos Eu gravo com o celular Que o celular tá na minha mão toda hora Às vezes a câmera tá longe Olha lá galera Lá fica feio hein Vê Você tá louco Aí então eu vou postar aí Entendeu Os vídeos curtos Como gravei em pé Não dá certo Colocar no vídeo longo Então acompanha aí Que vocês vão ver A situação que não é pra celular A hora que eu cheguei lá Não tava tão molhado assim ainda Agora tá muito mais Você tá doido Então não sei se eu jogo aqui Ou jogo ali Vou jogar mais aqui Se atolar aqui galera Não tem como Não tem trator perto Vai ficar aqui Outro motorista Vai ter que dormir no caminhão aí Amanhã cedo eu venho Continuo dormindo aqui Até secar E conseguir sair Eles não vai mandar trator aqui Puxar Que tá longe O certo era a usina Falar ó galera Para todo mundo aí Porque Vai dar muito problema Aqui vira um barreiro Cara Você tá maluco Tentar passar mais no canto Pra eu desviar da Da posse Bom rapaziada Tá indo por enquanto Não sei se eu arrisco Uma terceira Pra deixar ele embalar mais Acho que vou arriscar Aí ó Aí pelo menos Se pegar alguma parte Que tá meio ruim Pra encravar Ele tá meio embalado já Tentar mais no canto Tentar mais no canto Aqui acho que vai estar mais de boa Aqui só tem buraco galera Aqui é buraco pra caramba Aqui meu Deus do céu Aqui é cheio de buraco Ali já tem uma subidinha Mas não acho que vai chegar A atrapalhar nós não Provavelmente eu vou chegar na usina lá Parar o caminhão lá e aguardar Uma resposta Se eu vou conseguir ir embora O ruim de eu ficar aqui É que eu tô sem janta né Aí tá ligado, vai ficar foda Vou virar igual cançambeiro Sem tomar banho Ai, esse cançambeiro é zica né Meu irmão é cançambeiro Outro colega meu também é Eu uso o coelho, porque eles não tomam banho É um mito que tem aí Não sei se é verdade Eles não falam Mas se fazer o que? Se não tiver outro jeito Embora a pé não tem como ir Tem que deitar na cama Mas o ruim é que eu falei O ruim é a comida né Que eu tô sem janta Se tivesse um Vendesse um lanche ali Alguma coisa perto ali Pra mim comer Pelo menos eu não ligava Não me importaria de ficar não Mas o ruim é que eu vou ficar 24 horas E amanhã meu período Eu tenho que ficar de novo Aí fica complicado hein Aí dá 36, 24 Vixe, não vou nem entrar no metro É, 36 Mais 12 Aí eu tenho que ficar 36 horas trabalhando Aí fica meio ruim hein Porque todo jeito eles querem que vem pra cá Mas como que vem cara? Olha o jeito que tá Vai ficar vindo Vindo pra ficar desatolando o caminhão Quando pega o estradão até tá indo Mas não para de garoar E agora vai pegar na noite Aí que, nossa Aí complica né galera A internet funcionar Se eu queria olhar A precisão do tempo Como é que tá a situação Tá marcando muita chuva As nuvens de chuva Tá muito grande pra cá Você vai passar Você vai parar É galera Fica até meio complicado né Já meio sem saber o que falar Mas é isso aí galera Eu vou parar o videozão por aqui já Gravei um pouquinho na lama Tá ficando meio de noite já também Meio escuro E aí começa a ficar ruim Até pra enxergar no vídeo Valeu Graças a ter assistido o vídeo até aqui Muito obrigado Deixa seu like Comenta no vídeo Se inscreva no canal E não esqueça de dar uma olhada Lá nos shots lá Vou ver se eu deixo meu Instagram Pra vocês começarem a me seguir aí também Se quiser mandar mensagem Trocar uma ideia Precisar de ajuda É só chamar Responda todo mundo lá no Instagram Fechou galera? E não esquece de comentar também Que vocês querem Que vocês estão querendo assistir aí Algo diferente Beleza? Tamo junto Valeu Fui